Patrícia Poeta se derrete por repórter galã, faz elogios ao vivo. A apresentadora do programa não teve papas na língua ao comentar sobre a aparência do repórter. Patrícia Poeta voltou a dar o que falar nas redes sociais durante a manhã de hoje, sexta-feira 19, por conta de alguns comentários sobre a aparência de um repórter. A comandante do encontro, programa matinal da Rede Globo, vem sendo bastante comentada por conta de algumas atitudes durante a atração global. Em um determinado momento do programa, Tiago Rezera, repórter da Rede Globo, entrou ao vivo para falar sobre o frio que está fazendo em algumas partes do Brasil nesta sexta-19. Patrícia, eu tô vendo você falar sobre o frio e mas eu estou vendo Tiago muito animado para quem disse estar com frio. Eu acho que ele gosta mesmo do friozinho, começou Manuel Soares introduzindo a pauta. Enquanto tentava passar as informações sobre o clima, Tiago acabou sendo surpreendido por uma série de elogios da famosa. Congelou no sorriso, começou dizendo ela, antes de o repórter seguir passando suas informações sobre a frente fria que atinge o Brasil nesse momento. Mas o Tiago é bonitão, gente! Que repórter bonito! Era isso que vocês queriam falar, não era? Brincou Patrícia Poeta rindo. A plateia foi ao delírio e ela se justificou. Aqui a gente não edita. Aqui a gente fala o que pensa mesmo, disse ela que ainda seguiu elogiando o rapaz. O Tiago é bonitão. Um galã de novela é esse repórter. Um beijo, Tiago. Mas foco no clima, desculpa, finalizou a jornalista. Nas redes sociais, muitas pessoas comentaram sobre o momento e acabaram shippando a apresentadora e o repórter. Eu não sei não, mas já estou shippando eles. Tiago Rezera e Patrícia Poeta, começou uma pessoa. A Patrícia elogiando o Tiago Rizos, amei e se divertiu outra internauta. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço do canal Becker Hall e até mais.